Fala aí galera, Blaze tá lá aqui? Oi gente, aqui é o Ibi Oi, tudo bom? Sou o Pote aí Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus E galera, estamos aqui hoje nós quatro, cada um gravando a sua visão Porque estamos com a série Lucky Block Batalha Contra a Morte E galera, como funciona essa série, né? A gente vai ter 5 minutos pra estar pegando esses Lucky Blocks Que vai estar aqui na superfície Ou os do chão, né, se o tempo não for o suficiente E depois desses 5 minutos vai valer o PVP, né? E como funciona o PVP, galera? Quando uma pessoa morrer 3 vezes, ela já tá fora do jogo E só vai contar quando um player mata ela Exemplo, se eu matar a Bibi 3 vezes, ela tá fora Se eu matar a Bibi 3 vezes, ela tá fora Sendo que eu sou um ruim do PVP, né gente? Sim, e não vale morrer de lava e tal, essas coisas Só morrendo pela espada Não vale morrer de nada, de nada, só de pessoa, né? Só de pessoa É, a pessoa tem que ter algo que te matar Morreu, tem que ser já Então, isso daqui galera, o chão, embaixo daqui tem lava, né? Ele só vai servir de obstáculos depois desses 5 minutos Que começa a atacação louca, né? Então vamos lá, cada um na sua base Deixa eu ver aqui a minha azuljinha A minha é a branca A minha é a vermelhinha Então vai todo mundo, spawn point aqui pra não dar merda E tira o game mod Yes Vamos lá Spawn point, peraí Spawn point aqui Spawn point, spawn point Spawn point Por que eu não tô conseguindo pôr o spawn point? Porque você é um argumento, ele não sabe escrever certo Grande camelo Grande camelo, meu Ai, tinha o Senhor do Pacífico, né queridas? Vai lá Já tô, já tô pronto Vamo lá, todo mundo pronto? Eu tô pronto Sim, tô cronometrando, hein? 3, 2, 1 e valendo! Valendo! 5 minutos eu pego, né? Vai, vai, vai Nossa, já tô com essa lagada Eita, eita, eita Caraca Nossa, tá lagando pra caramba aqui, velho Tá merda Caraca velho Vale tudo? Vale Meu Deus, tá lagando, cadê o Lucky? Tá travando muito aqui, velho Aê, foi Tá mesmo Tá dando muita queda Gente... Moil 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 Pra aqui tá suave não Moil 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 Meu Deus do céu Não tem que per – vai – vai – vai – vai Por que? Porque é muito lucky block, é mais de mil lucky blocks até então, pelo amor de Deus, convenhamos. Tá um lag do cara, nossa, tem muito zumbi aqui velho, meu deus. Meu cabelo! O cara ferrou velho, tem muito bicho em volta de mim. Caraca, tá louco. A bebi aqui. Morre. Calma, calma. Tô tranquilo, tô tranquilo. Meu Deus, que ele chegou aqui. Calma, calma. Opa, ô zumbizão. Isso aqui velho. Meu deus do céu. Tá zumbi. Caramba, tem um zumbi, a gente não sabe o que eu tô ficando. Vou ir pro slimezão velho. Eu tô ficando bravo, tem um zumbi atrás de mim velho. Tem um atrás de mim, quase me matou. Ele quer fazer amizade, Ítalo. Eu não quero amizade. Mano, tá vindo um gatinho. Ah, ferrou! Não zumbi não! Já sei o que eu vou fazer. Ai, gente. Calma. Vou usar picadinho, tava quebrando na mão. Caraca. Vale tudo, tudo, tudo? Vai, vale tudo, não. Vale tudo. Até a beleza vale usar aqui. Ah, então o Pock já perdeu, né? Nossa, me chamou de venho no vídeo, velho. Ah, vai te ferrar, mano. Meu deus do céu. Me chamou de venho no vídeo. Não, Pock, cê sabe que é tudo uma brincadeira. Depois cê comenta no meu vídeo, Pock, seu lindão, te amo, né? Pock, seu lindão, né? Nossa, tá dando... Tinha me lequido. Eu quebrei 20 de luck block e não apareceu nenhum ainda. É pra mim também não. Eita, calma. Ô, Italo, cê já sai daqui da minhas poção, né? Meu deus, tá... Opa! Que mais coisa? Vem cá. Meu deus, cara, até agora não tem... Eu não peguei nada de bom ainda, velho. Moio, nem eu. Moio. Cês pegaram alguma luck poção? Eu peguei uma coisa. Ah, não, velho. Eu não acredito que eu morri, velho. Ai, meu deus. Ô, Bibi. Hum? Queria falar não, mas eu esqueci o chá que não vale. Ah, quem é isso? Queria falar não, mas tem mais dois minutos pra abrir, tá, querida? Caraca, velho. Eu não peguei nada de bom. Alguém quer uma batata aí porque... Meu deus. Nossa, já tomou. Filha da mãe. Caraca, mano. Caraca, velho. Que aranha chata, mano. Dá um dificultinho. Tem muita aranha, velho. Tem muita aranha. Mano. Tá dando muito luck. Calma, calma. Dá um dificultinho. Tem um milhão de aranha aí. Já dei, já. Já deu? Já, já, já. A gente vai ter tempo pra se preparar com os itens que a gente pegou? Oi? A gente vai ter tempo pra se preparar com os blocos que a gente pegou? Sim, sim. Tranquilo. Acabou os blocos já, mano. Acabou os blocos. Acabou. Acabou. Mais um minuto. Mais um minuto. Aham. Ah, voltamos. Caraca. Nossa, galera, colocamos mais luck block aqui. Agora vamos lá. Gente, nós fazemos mais umas aqui. Nossa, eu nem peguei uns bandecos de carne aqui, não. Caraca. Vocês nem vão perder bonito não, né? Não sei. Eu vou perder. Nossa, a Bibi deu pau. Tô tão largado assim. Gente. Gente. Mais? Graças por caramba. Meu Deus, velho. Ô, Bibi, você já foi mais legal, hein? No zunk block. Que? Você já foi mais legal. Ah. Vamos equipar. Ai, meu Deus, não tenho nada, cara. Certo. Calma. Calma. Falta mais ou menos 15 segundos. Caraca, mano. Eita. 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 Eu tô com lag. Vai dar. Eu tô bem. Nossa, tá travando pra caramba. Sim, velho. Acabou o tempo. Meu Deus, é porque é muito luck block. Ô, eu tô quebrando o luck block, não tá aparecendo nada. Calma. Acabou o tempo, Pop? Nossa. Acabou, acabou. Acabou. Acabou o tempo. Pop PVP, fia. Pop, pique diamante. Acabou, pô. Acabou, hein? Acabou. Não valeu pra pensar, velho. Já pop PVP. Agora vai todo... Não, não vai PVP agora, não. Tem que se equipar. Vai todo mundo se equipar aqui. Nossa, eu não consigo nem abrir a crafting table. E a gente vai entrar em combate assim que todo mundo estiver pronto, beleza? Então, já já a gente volta. Tá, galera? Tá todo mundo equipado aqui agora, tá todo mundo bem aí? Filme. Filme. E vamo pro combate agora, galera. Vamo pro combate. 3, 2, 1 e pronto. Valendo. Demorou. Eu tô com aquele energia porque eu não tô com nada bom. Eu já vou fazer minha estratégia. Nossa, eu tô com uma boa pra caramba. Meu Deus. Sai, Matheus. Olha isso. Oi, Poki. Ah, vai te ferrar, filha da mãe. Ô, Bibi. Posso descer? Sai, Poki. Filha da mãe. Sai, Bibi. Sai, Bibi. Sai, Bibi. Sai, Bibi. Sai, Bibi. Eu já caí. Eu já caí. Meu Deus. Eu caí. Filha da mãe. Eu comecei muito bem. Meu Deus. Já foi, Italo. Já vai, né, Matheus? Sai. Ai. Ai, quebrou. Chamou de... Ai, ai, tô preso na água. Morri. Ai, então me matou, filha da mãe. Usou minhas táticas. Ai, ferrou. Ai. Ai, filha da mãe. Tá que eu morro. Pode. Nossa, nasceu mal. Mandei. Boa. Eu morri uma vez, morri uma vez. Calma. Nossa, eu peguei maçã do capiroto. Calma. Vem. Calma. Calma, 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 calma. Boa, boa, boa. Cadê? Nossa. Nossa. Oh, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, que isso. Tá OP, velho. Matheus, tá OP. Vem. Vem, então. Vem, então. Vem, então. Matheus, sai. Caraca. Caraca, velho. Vai, 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 vai. Matei. 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 Matei o Mateus. Jó matéi. Filha da mãe. Você vai mesmo comer. Não matei ninguém. Parece que ela é naçao Poker. Já era. Caraca, pode. Vamos. Meu Deus, Poker. Ai, ferrou. Tá todo mundo aqui com maçã dourada, sério? Al, eu... Vamos. Nossa, o Pock tá pós! Eu tô! Vamos! Matei, já toma Ítalo! Matei, ferrou o Matheus aqui! O Matheus que morrou, o Matheus que morrou! Opa, matei o Pock, já foi dois! O Matheus me matou! Ah, não vale isso! Nossa senhora! Eu vou usar a tática da capivara louca, mano! Vou começar a usar a tática da capivara louca, mano! O Matheus, você coloca em pó! Quebra o chão pro Matheus cair, quebra o chão pro Matheus cair! É o jeito, é o jeito! Calma! Deixa eu pensar, velho! Eu nem tô preso aqui, peraí, barra aqui! Calma, calma, calma! Ah, que isso! Eu já fui pro saco, mano, eu acho! Eu morri, ô Pock! Ah, eu fui pro saco! Já foi, hein! Ah, vai te ferrar, mano! Ó, peraí! Ah não, Luke, potion não dá, pelo amor de Deus! Eu morri, mano! O Matheus tá muito forte, velho! O Pock morreu! Eu morri! Não consegui pegar! E a Bibi? A Bibi morreu já alguma? Eu morri duas já! Bibi morreu duas! O Matheus nas duas, velho! O Matheus tá com essas lutei do demo! Vem, tá bom! Vem, tá bom! Ai, você tá na mão do Matheus! Tu as... Ah, não! Caraca! Eu perdi! Não, não, não! Um hit! Ah, não dá! Não dá, não dá! Não dá, velho! A Bibi morreu? Morri! Tô fora! Mais uma vida só, Bibi! Não, já morreu, já morri tudo! Morreu as três? Aham! Eu ganhei! O Matheus ganhou, tentei usar a poção no final aqui, por aí não deu muito certo! Mas eu espero que vocês gostaram, como eu falei, o canal de todo mundo tá aí na descrição, como a visão de todo mundo, pois todo mundo ganhou! Então, confira aí a visão do canal de todo mundo, porque cada um teve a sua estratégia, beleza? Sim! Então, eu espero que vocês gostaram! E vocês têm uma palavra final? Eu tenho! Fala! Picles é bom! Pronto! Vai, vai, Bibi! Sua palavra final! A minha palavra final? Sim! Ah, Bibi! Não tem palavra final! Não tem palavra final! Não é nóis, deixa o like aí, favorito, se inscreve aí nos nossos canais, tá todo mundo aí na descrição! Então bora, galera! Um abraço e... Falou! Falou! Falou!